Alimentos saudáveis, gostosos, vendidos em embalagens práticas, para comer em qualquer lugar. Os legumes e verduras desidratados têm todos esses benefícios. Um tiragosto delicioso e tudo saudável. Aqui tem abobrinha, couve, cenoura, pimentão e até giló. O segredo do sabor? Os legumes foram desidratados. A responsável por essa delícia é a Norma. Filha de produtores rurais, ela desistiu da carreira no escritório para viver da agricultura. E produz orgânicos de um jeito inovador. A intenção era aproveitar as sobras que seriam desperdiçadas. A gente perdia muito, principalmente as ervas, condimentos. Um dia para o outro a gente já estraga. Então, desidratando, a gente dura 90 dias. Trabalhando com o marido, Norma conseguiu certificações importantes. A última conquistada há uma semana. É o selo Brasília Qualidade. Para quem cumpre 68 exigências relacionadas à segurança alimentar. Não pode usar nenhum agroquímico, nenhum defensivo agrícola. Tudo tem que ser natural. O alimento desidratado é uma delícia, porque sem água ele fica com sabor concentrado. Além disso, a desidratação reduz o volume do que você vai comer. Com isso, em uma pequena porção, você acaba ingerindo uma grande quantidade de nutrientes. Uma quantidade de 20, vamos supor, de 20 gramas de alimentos, você consegue hidratá-lo e transformar em 300 gramas de alimento. E ele vai ser um alimento nutritivo, porém, com uma quantidade menor. Olha, o Brasil produz mais de 1 bilhão e 700 milhões de abacaxis por ano. E a fruta, apesar da fama de difícil de descascar, faz o maior sucesso e é uma delícia, né? Dizem que faz bem também no emagrecimento, ajuda aí. Não é à toa que o abacaxi vai bem de todo jeito, até em pratos salgados. Abacaxi, em espanhol, é pinha. Em Portugal, é ananás, que vem do nome científico da fruta. Mas no Brasil, a palavra é mais usada para batizar uma variedade de abacaxi. A fruta tem vitaminas A, B e C, cálcio, ferro, zinco e magnésio. É diurética e ajuda a prevenir câncer, doenças cardíacas, respiratórias. É boa para os olhos e melhora o colágeno da pele. Tem um poder antioxidante, consequentemente, a gente tem um equilíbrio metabólico muito melhor. Delícia aproveita quase tudo. Eu já fiz suco da casca. A casca do abacaxi é tão rica em nutrientes como o próprio abacaxi. O miolo é ótimo para consumo. Mito ou verdade? Verdade. Muitas pessoas cortam e tiram o miolo porque é durinho. Mas é ali que eu tenho a bromelina, que é uma enzima própria dessa fruta. O que me ajuda na maciez, o que me ajuda na minha digestão. No Brasil, as espécies pérola e avaí são as mais consumidas. Uma fatia de 100 gramas da fruta tem em torno de 50 calorias. Mas há restrições. Ele tem uma quantidade de açúcar alto, então o consumo dele não deve ser livre demanda. A abacaxi é também amigo do forno e do fogão. Ele combina com todos os alimentos, não só as carnes, mas também os peixes. Ele é bem... Por causa desse teor ácido, esse sabor intenso e gostoso, que vai muito bem com o paladar salgado e com o paladar doce, ele é vastamente usado na culinária. Porco e abacaxi. Combinação estranha? Que nada! Na cozinha, essa dopla é irresistível. Adoro com carne de porco, abacaxi. Não fica aquela comida pesada. Pois é, muita gente diz que o abacaxi tem o poder de amolecer as carnes. Isso é mito ou verdade? Verdade. A enzima que existe no abacaxi ajuda sim a quebrar as proteínas das carnes. Então deixa a carne mais macia. Então, mãos à obra! Hora do prato principal do chefe Aldo. Agora, chefe Aldo, cada um tem o seu tempero para o lombo, né? O seu lombo, o que tem de tempero? Então, eu coloquei aqui salsão, coloquei um pouco de cenoura bem picadinha, coloquei alho, cebola, bastante alecrim, um pouquinho de colorau para dar um pouquinho da cor depois, azeite e agora deixei ele marinando, com um pouquinho de vinho também, um vinho branco. Deixei marinando durante 12 horas. Enquanto o lombo assa, o chefe leva o abacaxi para a grelha. Vai ser o acompanhamento para a carne de porco. Vamos virar ele aqui, ó. Ó que cor maravilhosa que ele fica, ó. Não tem sal, não tem óleo, não tem manteiga, não tem nada. Vamos dar só um pouquinho aqui de mel. Agora que virou, vou dar uma pincelada de mel nele aqui, ó. Então, esse pouquinho de mel com abacaxi grelhado vai fazer toda uma diferença lá no lombo. Agora é só montar. Para cada fatia de lombo, outra de abacaxi grelhado com mel. Acha que acabou? Nosso chefe preparou o segundo prato principal. Filé mignon suíno com molho agridoce. De abacaxi, claro. Não fica muito doce. Não. Não por causa da pimenta, do gengibre, do açafrão. Então dá um gosto totalmente diferente. Você não percebe o doce. Uma pitadinha de sal, foi toda a diferença. Chefe, quando você coloca abacaxi na comida, ninguém reclama, né? Ninguém reclama, gente. Ele realmente veio para ficar. O Brasil é mesmo o país do abacaxi. Literalmente. Nossas lavouras produziram mais de 1 bilhão e 750 milhões de frutos no ano passado. A maior safra do mundo. 23% de tudo isso saíram do estado do Pará. É que a fruta se adaptou muito bem ao clima amazônico. Hoje, são mais de 400 milhões de pés. Cada planta só dá um abacaxi. A maioria é das espécies pérola e vitória. Hisashi é o dono de toda essa lavoura de abacaxi. Este ano, ele deve colher 80 mil frutos. Alguns já estão grandes, prontos para a venda. O cultivo exige bastante técnica e paciência. O importante é que o pé esteja robusto. Não necessariamente tenha grande, de altura, não. Mas ele seja grosso, o tronco em si. Esse aqui, por exemplo? É. Esse lote todo aqui atrás de mim já foi colhido. Depois que o abacaxi é retirado, essa parte ao redor dele serve de muda. Somente 3% da produção de abacaxi no Pará são destinados à fabricação de suco e à exportação. A imensa maioria abastece mesmo os principais centros consumidores do Brasil. Tem gente que prefere produzir seu próprio abacaxi. Vários vídeos da internet ensinam como é possível reaproveitar a coroa do abacaxi para ter seu próprio pé na hortinha caseira. Vocês vão retirar dois dedos dessa parte aqui da coroa. Vai colocar ela dentro de um copo com água. Depois é só esperar uma semana. Veja como as raízes cresceram. Hora de plantar a muda. A coroa de abacaxi não é de ouro, mas pode render muitos frutos. Bom dia, meninada. Vamos freguesa. Já tem abacaxi peroliano para colocar em sua mesa. Vamos lá. José Carlos é feirante há 17 anos. Da lateral não sai com facilidade. Agora do meio você puxou. Saindo com facilidade significa que a massa por dentro já está madura, pronta para consumo. Mas isso aí é mito ou é verdade? Não, isso é verdade. É a mais pura verdade. E outro detalhe é sempre comprar fruta e apertar. Poupar. Mas ela tem que ceder pouco. Ela não pode ceder muito. Senão esse abacaxi está passado. Amadureceu mais do que podia. Quem sabe tudo de abacaxi também é a Jéssica. Na casa dela, a paixão pela fruta vem de família. Minha mãe sempre gostou muito de abacaxi. Então, em casa nunca faltou. A família da Jéssica tem uma tática diferente para escolher o abacaxi. Mas a gente consegue identificar se o abacaxi está bom pela distância dos gomos. Olha só. Segundo a Jéssica, quanto maior a distância entre os gomos, mais doce é o abacaxi. Jéssica tira a casca só depois de fatiar a fruta. Eu acho que a gente consegue aproveitar mais assim. Porque faz o chá, faz o suco da casca e tem a fruta, né? Hoje ela vai mostrar qual é a melhor maneira de armazenar o abacaxi. Para guardar na geladeira, Jéssica coloca as fatias descascadas numa vasilha. O importante é que ele tem uma tampa para vedar bastante, para ele não pegar o gosto da geladeira ou então pode acabar estragando se ele ficar exposto, né? Para congelar, o processo também é bem simples. Jéssica corta o abacaxi em pedaços pequenos e coloca dentro de um saco plástico. A gente tira o ar, né? O máximo que puder. Dá um nozinho. Agora é só pôr no freezer. Comer, todo mundo gosta, né? Mas descascar... Muito ruim descascar o abacaxi. Eu compro descascado. Pode até parecer um problemão descascar o abacaxi, né? Mas também pode ser só um ponto de vista. Afinal, você já deixou de comer o abacaxi por não saber descascá-lo? Se já deixou, não precisa, porque tem muitas maneiras. Inclusive, eu tenho aqui, olha o que? Um descascador de abacaxi. Você sabia que existia? Eu não sabia, não. Vamos testar? Dona Magna quis experimentar a novidade. Assim? Parece que é assim mesmo. Ai, eu nunca descasquei assim. Parece que deve ser difícil. Olha, que legal! Gostou? Ou é mais difícil? Aí tem que ter paciência, né? Paciência e força nas mãos. Facilitou ou dificultou a vida? Pode falar a verdade. É pra quem tem plática, né? Aqui, ó. É verdade. Ele saiu todo. É. Olha que legal! Como é que ficou? E aí, hein, dona Magna? Aprovado? Eu prefiro levar já descascada. O descascador retira toda a polpa do abacaxi e deixa a casca desse jeito assim, olha. O que resta pode virar uma jarra pra servir sucos e drinks. Não é uma boa ideia? Mas, afinal, existe uma maneira ideal de descascar o abacaxi? A nutróloga tem algumas dicas. A forma mais tradicional seria com a faca, onde primeiro se tira a coroa e depois eu vou tirando a casca sempre num apoio numa tábua de corte. Então, essa é a mais clássica. Isaías é um craque em descascar com a faca. Quando termina, ele retira os olhinhos do abacaxi, que são esses pedacinhos da casca que ficam grudados na polpa, depois que a fruta é descascada. Se não for a sua boca. Isso aqui, ó. Tá vendo? Eu tiro os olhinhos do abacaxi com a ponta de uma faca. E eu vou tirando ele com cuidado pra não perder a polpa, porque senão eu vou perder fruta. Tem um trabalho pra plantar, pra colher. Aí chega até a sua mesa, você vai e fala, ah, tô com preguiça de descascar esse abacaxi. Isso aqui é o néctar dos deuses. Delicioso mesmo, né?